Vai, bate o Brasil, é sensacional Prepare o corpo gostoso Com Alex Max Naval Não tem minxelo, não, não Me chega o popo, zoopo, popo, zoopo, popo Faz um quadradinho Po, 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 po Igor, gravações.net Meu pacote é massa Vê aqui, mãe, vê aqui, mãe, lá Vai, vai, de um Brasil É sensacional Prepara o corpo gostoso Com o Alex Max Vira o Carnaval Olhe o gingado do corpo Não tem miséria, não, não Mexe o popozão Faz um quadradinho Popozão 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 Parou, empinou, olhou Popozão Popozão Parou, empinou, olhou Popozão 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 Parou, empinou, olhou Popozão 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 Parou, empinou, olhou Popozão 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 Tchau, tchau.